Oi pessoal, eu de novo! Gente, hoje eu tô aqui, muito contente, muito alegre nesse vídeo. Bem, cenário vocês já sabem, né? Tô aqui nesse provisório, mas enfim, eu tô muito animada porque hoje, exatamente hoje, quinta-feira, falta uma semana para o Dia dos Reis. Gente, o Dia dos Reis é um dia, assim, que eu simplesmente amo aqui nessa Holanda. Amo, amo, amo. É muito legal. Eu até anotei aqui. Então, assim, eu quero só fazer esse vídeo aqui para deixar com vocês, tipo, com água na boca, tá? Esse ano a gente vai andar bastante, vamos gravar bastante lá fora. Então, eu quero, assim, falar sobre tudo sobre o Dia dos Reis, sobre como é essa festa, como começou. Então, eu vou trazer, assim, um... Durante a próxima semana, eu vou trazer, assim, detalhes, detalhes de como começou, de como surgiu, de como é a história, porque antes era dia 30, agora é dia 27, antes era 30 de abril, agora é dia 27 de abril. Então, eu vou contar todos esses detalhes para vocês. Então, assim, essa semana agora, próxima semana, vai ser, assim, semana preparativas para o Dia dos Reis. Essa é a escala desses próximos vídeos que vão ser até a quinta-feira que vem, que é quinta-feira que vem, dia 27 de abril, que é quando acontece o Dia dos Reis aqui na Holanda. É uma festa, assim, que vem muita gente de muitos países, assim, a cidade fica lotada, fica muito cheia de gente. Nossa, você não tem noção o que é de ônibus, o que é de turista, o que é de gente que tem por aqui. Mas é muito legal, é muito divertido, tem muita coisa. E se você quer saber cada detalhe, ó, já se inscreve aqui no canal, clica no sininho para ativar as notificações para você receber sempre uma notificação quando enviar um vídeo. E clica no gostei aqui, escreve para mim se você já conhece, se você já participou, se você gosta, o que você mais gosta. Ou se você nunca viu, qual a curiosidade que você tem desse Dia da Rainha, me conta aqui que eu vou procurar, nesse dia, fazer um esquema e andar bastante pela cidade para vocês passearem comigo, tá legal? Então, gente, deixa o seu like aí, ok? Um beijo e até o próximo. É só para deixar vocês com água na boca mesmo, falta uma semana, uhul!